Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de revisões Transformers, sou o Blade AllSpark, hoje venho fazer a revisão deste excelente Decepticon, Leader Class Overlord, e sem mais demoras, vamos a isso. Temos então aqui o Overlord, nos seus dois modos veículo, que é o Tank e é o Jato. No cartoon japonês, o Tank é definido como Giga Tank, e o Jato é definido como Mega Jet. Mas pronto, agora falando da versão americana ou a nossa, europeia, temos aqui o Tank e temos aqui o Jato. Vou agora, ah, eu não tenho a caixa deste Transformer, deste Overlord, porque isto foi um bom negócio que eu fiz no Ebay, e comprei através do Ebay, quem me o vendeu, não me enviou a caixa. Ainda assim, a figura está excelente, está bem-magnifica. E contudo, não tenho a caixa, mas tenho aqui uma coisa muitíssimo correira para vos mostrar. E trago já, então, é aqui a carta dele. A carta que mostra aqui esta imagem espetacular, que também deveria estar na caixa. Tenho aqui o emblema dos Decepticons, o nome dele é Decepticon Overlord, Asma Titan Returns. Aqui a parte de trás é o status dele, a vermelha é a Sol do Corpo, e depois com o Titan Master ou o Ed Master Threadnought, acrescenta o status até mais à frente. O status esses que é a Força, Velocidade, Inteligência e Poder de Fogo, ou Poder do Armamento dele. Então temos aqui a carta interessante, e era isto que eu vos queria mostrar. Chegando novamente aqui aos Modos Veículo. Eu acho que é assim, são muito simples, muito simples. Um bocadinho todo, se dizem se calhar saberturinianos, mas ainda assim, acho que estão muitíssimo interessantes. Mostro-vos já aqui o tanque, nos vários âmbitos, digamos assim. Ele é muito detalhado, tem muitos detalhes, aqui as lagartas, isto tudo, toda esta zona, muito encampalhada. E assim, aqui articulações não há muitas. E depois, aqui visto pela parte de baixo, temos aqui três rodas, é para fazer ele rolar. Ele até rola bem, como podem verificar, até mesmo. Rola muitíssimo bem. Basicamente, a nível de articulação, é esta situação que mexe aqui, um bocado estático. Mas ainda assim, acho muitíssimo, muitíssimo fixe. Chegando agora aqui ao jato, este jato, se não tiverem erro, parece-me no filme dos Transformers. E comparando àqueles que existem na vida real, eu acho que é denominado um Blackbird. Este é um bocado mais saberturinian, assim um bocadinho mais inventado. Mas ainda assim, acho muitíssimo correto, muitíssimo fixe mesmo, gosto, gosto bastante. Visto aqui da parte superior, ah, esqueci-me só de frisar, ele tem alguns autocolantes, como podem verificar. Não fui eu colar autocolante nenhum, já vinham colados, na minha opinião, estão muitíssimo bem colados, estão muitíssimo bem colados. Vindo a figura, já os tinha colado e gosto, estão muito bem colados. Portanto, temos ali dois emblemas dos Decepticons, aqui é mais um, esta zona aqui também é autocolante, aqui também, aqui, aqui, aqui ao lado, também neste lado. Visto pela parte superior, visto aqui por esta lateral, parte de trás, a outra lateral e visto agora aqui por baixo. Assim aqui por baixo, claramente já dá para ver o corpo dele, braços e a cabeça ali escondida. Ainda assim, acho que dá bem dispersado, acho que dá uma situação bem dispersada, não me incomoda praticamente nada e acho que dá muitíssimo, muitíssimo correto. Também quero-vos já mostrar, então, o denominado Titan Master, o Dreadnought. Se fosse o melhor foco, vou-vos mostrar o Dreadnought. Tem aqui uns detalhes aqui, a cabeça pitada em azul e aqui um bocadinho dourado, o corpo em cinzentos, temos aqui um bocadinho de articulação, a cabeça arroada 360, bem fixe, mesmo à vontade. Os braços, basicamente é 180, é assim tudo para cima e tudo para baixo. Dá para depois, dá para depois moverem ou colocarem como quiserem, as pernas dá para fazer assim tudo depressivo, aliás, ainda dá para dobrar isto, mas é derivado à transformação. Fazer isto, dá para abrir as pernas assim todas para a frente, aqui na parte de baixo dá para rodar assim tudo para trás e assim tudo para a frente. Este então é o Titan Master, ou há quem goste, poderia também chamar-te Ed Master, a ver se os nomes são viáveis, Titan Master, Ed Master, portanto, aqui visto-lhe a parte de trás, esse novo é ao contrário, certo, isto pode-lhe transformar em modo robô, mas está muitíssimo correto, muitíssimo visto também. Voltando agora aqui ao foco, agora aqui dele em modo veículo, eu vou agora pôr aqui o jato um bocadinho de lado, vou colocar aqui o tanque e vou trazer os transformers para fazer aqui umas pequenas comparações para vos mostrar. Para as comparações, vou já só dar uma breve e rápida explicação do porquê de ter escolhido os transformers que irei trazer para vos mostrar. Isto é, o Overlord é do cartone japonês, eu ainda não tenho muitos transformers desse cartone, irei tê-los, irei colecioná-los, mas de momento ainda não tenho. Para esse efeito, o Overlord também saiu numa trilogia de transformers, trazida pela Machinima, e essa é a trilogia oficial da Asmuro, que era Combiner Wars, Titan Returns e Power of the Primes. Por isso as figuras e os transformers que eu vou trazer são desse cartone, são dessa trilogia. Trago já o Outroad, que aparece lá, além de ele ser Super G1, muitíssimo G1, nessa trilogia e nesse cartone também aparece espetacular. Eu aconselho vivamente a verem essas três séries, que está espetacularmente fenomenal. Trago-vos agora aqui as comparações de tamanhos com este tanque do Overlord, e sem fins, também aqui mostrarás-vos a dimensão. Esse comprimento, acho que até se encaixa muito bem, esse Outroad, este é da Studio Series, irei depois fazer a revisão dele, mas ainda não fiz, mas irei depois fazer, mas acho que fica muitíssimo bem, encaixa muitíssimo bem, comparativamente a este tanque. Acho que está muito, muito bem. Vou agora já buscar outro Transformer, nada mais nada menos, que o Megatron. E porquê o Megatron? Além de aparecer também nesse cartone, não querendo fazer um grande spoiler, porque não quero, não gosto muito de fazer spoilers aí a vocês, porque me vejam e depois digam o que é que acharam. Mas, pronto, tenho que frisar aqui esta parte. O Overlord, o Target, o principal alvo, ou grande inimigo do Overlord, não é nenhum Ótimos nem é nenhum Autobot, é sim o Megatron. Por essa razão, então, é que representa aqui um episódio, uma pequena parte de um episódio dessa trilogia toda, e eles estão assim em tanque, e assim a disparar um contra o outro, portanto, não é sem ver a despocação. Um bocadinho de nada, mas é para vos explicar aquilo porquê deste Megatron e desta ciflação assim em modo tanque. Além, também acho interessante mostrar os dois em modo tanque. É certo que o Megatron é um bocado maior e o Overlord neste modo não é assim tão grande, mas, ainda assim, gostei imenso de fazer esta comparação, e acho que ficam muitíssimo bem um ao pé do outro. Ficam muito porreiros. Digo aí o que é que acham, digam aí nos comentários, digam aí a vossa opinião, mas eu acho que é interessante, é assim fixe. Vou agora buscar o Overlord, mas o modo jato. Para fazer agora as comparações com o Overlord neste modo jato, trago já aqui o Starscream. O facto de ele também ser um avião caça de combate, acho que se encaixa bem aqui nesta fase ou neste modo Overlord jato, também, ou Megatron. E então acho interessante, assim, esta comparação. Assim como o facto de o Starscream também ter entrado naquela trilogia que ainda agora falei, encaixa tudo, no meu ver. No meu ver, acho que encaixa-se tudo. E então, para vos mostrar as comparações, a nível de dimensões, acho que até ficam ela por ela. Até ficam fixe. E assim, a nível também de largura e isso tudo, tentar aqui mostrar-vos um bocadinho melhor, É assim, talvez aqui este modo Overlord seja um bocadinho mais robusto, mas até a nível de largura, acho que ela por ela e ficam, assim, os dois muito interessantes, na minha opinião. Acho que encaixam até... Bom, acho que até os dois ficam muitíssimo fixe. Então, esta a comparação do modo avião, para terem uma noção de dimensões, também os... o Starscream Earthrise, fica interessante, fica porreiro. Vou também agora dar aqui uma nota, que há pouco ainda falei no Titan Master, ou Headmaster, há outra dinâmica que dá para fazer com o mesmo. Abrindo aqui o cockpit, dele em modo jato, sentando aqui a figura, o pequenino Transformer, o cockpit fecha-se, e ele então ficava a controlar o Omega Jets, ou o Overlord em modo jato. Trazendo o modo tanque, e retirando ele aqui do modo jato, dá também para, nesta posição de sentado, abrindo aqui esta zona de controle do tanque, dá também para o sentar aqui, e ele ficaria então a controlar, neste caso, o modo tanque. Esta versão como é Hasbro, não tem os dois, que era o Giga e o Mega. Se tivesse a versão Takara Tomy, trazia dois Headmasters, ou dois Titan Masters, seria o Giga para controlar o Giga Tank, e o Mega para controlar o Mega Jet. Mas, versão Hasbro é só isto. Vou agora preparar tudo, para fazer a transformação no modo base. Queria também mostrar-vos aqui, uma situação engraçada, que aqui no modo jato, dá para fazer o seguinte, abrirmos aqui, temos estes painéis, o tanque deste lado tem uma ranhura, e deste lado também tem a mesma ranhura. Então dá para fazermos o seguinte, colocar aqui o jato, aqui neste lado, e por sua vez, estes clipes encaixam nestas ranhuras, e dá então para simularmos, como se ele transportasse o tanque, e fossem, para depois preparar as coisas mesmo, para fazer o modo base deles. É uma opção, pronto, e tenho que vos mostrar, então temos aqui esta situação, interessante, é um bocadinho diferente, pronto, sim um bocadinho incomum, mas, é uma opção que se pode fazer, é sim uma opção. Então, queria vos mostrar também, este modo. contudo, agora voltando, agora voltando aqui, ficando-me aqui só na parte do tanque, remover aqui a parte desta arma, que não encaixa bem, mas é remover aqui esta arma, abrir aqui esta parte da frente, soltar, digamos, os lados, sim, este lado também, por sua vez, abrimos aqui para esta zona, e para esta zona aqui, e para esta zona aqui, está muito bem. Agora aqui, nesta parte, rodamos este painel, aqui, clica ali aquela peça, assim como deste lado, é a mesma coisa, este clipe, clica ali, e encaixa. Já fica aqui a zona engaixada. Na parte aqui de baixo, abrimos, aqui um bocadinho, retiramos aqui, esta parte, esta peça, e voltamos, novamente assim a fechar, e aqui, esta zona é igual. Voltamos, retiramos aqui esta pecinha, este clipe, e voltamos a fechar. Agora aqui, para esta zona, para trabalhar aqui nesta zona, fazemos, assim, esta rotação, toda, rodamos, roda-se, e basicamente, já está aqui, é igual, aqui deste lado, roda-se, assim tudo, roda-se para aqui, e esta zona aqui, já está, digamos, preparada, para o modo base. Agora já aqui, buscar o jato também, esta zona encaixa-se toda, aqui, no modo jato, e eu não sei, se existe alguma definição correta, se isto, eu acho que o G1, tinha a ser um outro modo alternativo, digamos, o jato mais robusto, mais upgrade, mas se não for o caso, olha, quem quiser, tem aqui este modo também, jato mais, fechado, dá uma opção, tem mais uma opção, se quiserem. Levanto agora, aqui estes painéis, e fecho-os aqui, e ambos os lados, estes dois painéis, agora, aqui o modo base, já começa a ganhar, digamos assim, alguma robustez, esta zona aqui, baixa-se um bocadinho, só para dar aqui, um bocadinho, também mais de suporte, para ele não, achucalhar muito um lado, para o outro, eu normalmente, aqui estas asas, costumo fechar, para dar aqui, como se fossem torres, e não asas, isso tudo, por norma, fecho, então fica assim, agora, aqui esta zona, do cockpit, levanta-se, vira-se aqui, esta zona do cockpit, roda-se aqui para este lado, volta-se a encaixar, então já assim, o modo base, já está praticamente, esta parte aqui, abre-se também, esta zona aqui, e aqui o canhão, volta-se a ser recolocado, aqui nesta zona, que é para fazer, a defesa da base, fica aqui, posicionado, só ver que se, realmente, só aqui fazer um ajuste, para vos mostrar, ainda melhor, se um bom foco, pronto, e, estou como terminado, então, a transformação, do modo base, do Overlord, claro que depois, aqui com o Titan Master, ou o Head Master, tem imensos portos, aqui em toda a base, tem imensos portos, dá para colocar aqui, aqui, pronto, tem imensos pegs, inclusive, aqui em cima, também dá para ser colocado, aqui na parte superior, opções aqui, para ele ser colocado, é o que não falta, portanto, pois já há imensas opções, e estas zonas aqui, estes encaixos, digamos assim, é para depois ser acoplado, ao Tripdicon, tendo o Sky Shadow, e o Overlord, dá então, para no Tripdicon, criar uma base, ainda mais extensa, digamos assim, mas pronto, o momento é esta mini base, eu teria que ir para um dia, também irei-vos mostrar, a fazer a revisão, neste momento, agora temos esta mini base, só se tirar aqui, o que é o Titan Master, isto também, porque as instruções, dizem para o modo base, ser assim, estar assim feito, mas caso, queiram, aqui há várias opções, dá para se rodar, esta zona, esta zona, por alguma razão, gostarem mais, é uma opção, é também outra opção, no caso, queiram, podem ter o modo base, assim, é uma opção, pronto, é outra alternativa, podem gostar, eu, sinceramente, prefiro mais, assim encaixados, e fechados, e gosto mais, assim, desta zona, vou agora, trazer uma outra base, para fazer comparação, com esta base, trago, e escolhi, aqui, o Sky Lynx, e pronto, é assim, uma base, um bocadinho diferente, só vê se está tudo em frame, é uma base, um bocadinho diferente, mas ainda assim, acho engraçado, esta congelação, é certo, que é uma base, Autobot, é uma base, da Septicon, conceitos, um bocado diferentes, esta é um bocadinho, mais old school, esta mais recente, mas ainda assim, pronto, acho que ficam assim, até engraçadas, uma ao pé da outra, uma situação, que quero falar com vocês, estes encaixos, que ainda agora falei, para encaixar nas bases, os titans, os mais antigos, Victicon, Fortress Max, mas entre outros, não é compatível, com esta versão, este modo agora, mais recente, podem verificar, aqui, é três encaixos, aqui, era só um de cada lado, e este bocadinho aqui no meio, portanto, não é compatível, este encaixe, com este, por isso, se adesse, eu até fazia algo assim, mais engraçado, uma conexão entre as bases, mas efetivamente, é que não, é que não dá para já, contudo, vou só agora, dar aqui, uma arrumadela, e continuar, o foco, e a transformação, do Overlord, transformando agora, então, aqui, um modo base, em inversão, Bot Overlord, é, pegar aqui nesta zona, desencaixar, agora, ter aqui um bocadinho de parte, assim como aqui, a arma, também se desencaixa, e agora, vou arrumar temporariamente, ali para o lado, esta zona aqui, volta-se, assim, a virar, estes painéis, por sua vez, vão-se agora, fechar, se encaixam bem, aqui, este, e este, também, aqui, a zona das pernas, vão-se ser indireitadas, e, e roda-se, este é igual, se mais, direita, e roda-se, por este lado, virando agora, aqui a figura, fazer aqui, um melhor foco, trabalhando agora, aqui já, na parte dos pés, esta parte aqui abre-se, colapsa-se, assim, aqui mais para cima, e fecha-se, aqui, esta zona, aqui, esta parte de trás, também abre-se para ali, para trás, esta é igual, à primeira, é a mesma coisa, esta vira-se assim, para trás, esta zona colapsa-se, aqui, para cima, e fecha-se, aqui, esta parte, e a parte das pernas, e pés, do Overlord, já está, praticamente, executado, praticamente executado, agora, aqui esta zona, aqui os braços esticam-se, e estica-se também, esta parte das asas, no modo base, eu já tinha fechado, portanto, continua fechado, revela-se aqui, uma das mãos, assim como, este lado é igual, aqui esta zona, aqui, das asas, fecha-se, também este lado, e este lado, este lado, aqui também se fecha, ficam aqui, as duas fechadas, e se acopela-se, abre-se aqui, este picolete, aqui a zona dos braços, que é para ele ter, um bocadinho mais de agilidade, assim como, este lado, também, é a mesma coisa, esta zona, aqui de trás, vira-se, e volta-se, outra vez, a virar, fica assim, e agora, relada-se, aqui esta zona, faltando, a cabeça, nada mais, nada menos, que o Titan, ou Headmaster, Dead Naut, Dead Naut, e, encaixa-se aqui, e temos então, finalizado, quase, 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 o Overlord, por menos, já está, no seu modo, pote, no seu modo, robô, para colocar, mesmo, G1, esta zona, aqui, da parte, há bocadinho, do cockpit, da nave dele, este picoletezinho, põe-se assim, deste lado, e coloca-se, aqui no braço dele, e a arma dele, também, já agora, faz parte, e temos então, aqui o Overlord, completamente, transformado, e, na minha opinião, muitíssimo, que eu um, mesmo, mesmo, G1, além de parecer, bastante, G1, também, me lembra, imenso, o Overlord, que apareceu, na trilogia, que eu, há pouco, vos falei, já vos vou, até, mostrar, aqui, umas imagens, para fazer, assim, umas comparações, com ele, mas, efetivamente, acho, super, G1, super cartoon, dessa trilogia, mostrar-vos, agora, também, aqui, as articulações, para as articulações, o exemplificar, é igual, os braços, é a mesma coisa, vou dar, aqui, 360, bem, à vontade, aqui, esta zona, temos, aqui, agora, também, vou só, desacopilar, aqui, um bocadinho, aqui, esta zona, aqui, este antebraço, roda, também, 360, tem, esta articulação, aqui, a 90, a mão, assim, só mexe, aqui, para dentro, não, assim, mais nada, porque, não, não, roda, é só, mesmo, aquela posição, aqui, a zona, da cintura, também, não tem, rotação, é assim, aqui, um modo, um tanto, pronto, esquisito, mas, dá para fazer, assim, desencaixando, aqui, estas peças, atrás, é assim, dá para revelar, isto, para mim, não faz muito sentido, mas, vou-vos mostrar, porque, isto aqui, é um lançador de mísseis, e, pronto, tem, tem, um bocadinho, assim, de articulação, ainda assim, acho que, um bocadinho, desproporacional, a figura em si, mas, pronto, já sabe, tem, aqui, um bocadinho, articulação, e, volto, agora, aqui, a fazer, estes painéis, já, vos mostrei, aquela articulação, tanto estranha, mas, tem, braços, aqui, da cintura, é, essa parte, pernas, faz, isto, assim, para a frente, portanto, vai, esta, esta, elevação, toda, assim, para a frente, para a parte, de trás, vai, também, isto, para trás, aqui, para a parte, lado, faz esparregata, ou, determinadamente, full vandão, bem à vontade, temos, também, articulação, aqui, nesta zona, tratando de 60 graus, aqui, na zona do joelho, não faz bem, os 90, mas, como podem verificar, tem, assim, este, 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 não vai, assim, bem aos 90, mas, temos, aqui, este, este, e, aqui, a zona dos pés, temos, até, aqui, esta zona, de posicionamento, dos pés, para um lado, e para o outro, e, para esta, para esta altura, desta figura, até, era, bastante, fixe, ter, assim, este, tipo de articulação, dos pés, nem si, até, bastante articulado, não, tanto, se calhar, como, os mais recentes, hoje em dia, Siege, Earthrise, e Kingdom, ainda assim, como podem verificar, é, muito articulado, aqui, a cabeça, roda, 360, e, dou, então, como, concluído, aqui, a verificação, das articulações, todas, este, excelente, magnífico, overlord, mesmo, muitíssimo, correio, muitíssimo, sensacional, mostrar-vos, também, aqui, os certos, pontos, e os certos, detalhes, ele, aqui, tem, mais um, tipo de armamento, digamos assim, deste lado, aqui, umas armas, eu, creio, que, a versão, G1, dando, agora, para, mostrar-vos, também, aqui, colocando, aqui, um, outro, é o Headmaster, deste lado, seria o Giga, e o Mega, e, acredito, que seja, tal, G1, que é a versão, japonesa, versão mesmo, o Cartoon, japonês, esta parte, aqui, revelava-se, um bocadinho, mais, acho que, marci, aqui, também, no marmo, este, americano, tais, para o europeu, já não tem, essa vertente, mas, aqui, era, para, encaixar, efetivamente, o Giga, e o Mega, seja, qual for a ordem, esta zona, era revelada, mas, era, para, ajudar, também, esta nota, ainda assim, é muitíssimo detalhado, muitíssimo, porreiro, e, gosto, mesmo, gosto, mesmo, deste, Overlord, é, espetacular, e, fenomenal, vou, agora, buscar, outros, Transformers, para fazer, as comparações, com ele, em modo, Robo, as comparações, com o Overlord, só, aqui, dar um, bocadinho, trago, já, o Megatron, podem ver, dois Decepticons, e, acho, que, é, o mesmo, fixe, muitíssimo, bem, fica, uma escala, muitíssimo, com este, Overlord, ele, é, um, líder, classe, o Overlord, Megatron, é, o Voyager, e, acho, que, encaixam, muitíssimo, muitíssimo, fixe, vou, também, buscar, já, aqui, Outro, também, na minha, opinião, fica, muitíssimo, correio, e, é, aquilo, que, há bocadinho, eu, falado, nesta, divisão, quem, viu, a trilogia, aquelas, séries, irão, pois, perceber, lá, no, cartoon, efetivamente, esta, escala, até, que, responde, muito, bem, do, Outro, mais, o, Overlord, Overlord, e, Outro, 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 para, finalizar, trago, também, aqui, Starscream, excelente, excelente, também, figura, e, comparativamente, a, este, Overlord, também, acho, que, fica, muitíssimo, bem, fica, muitíssimo, bem, as, minhas, opiniões, finais, deste, Transformer, Overlord, acho, sensacional, muitíssimo, plebe, bem, concebido, para a data, que ele foi feito, a, nível de articulação, é, excelente, os, plásticos, também, muitíssimo, sólidos, tem, mesmo, plásticos, fortes, mesmo, as articulações, também, são, fortes, portanto, acho, que, está, muito, bem, feito, e, derivado, do, de ser, um, Transformer, mais, do, Cartoon, japonês, e, não, a ver, tanto, nas, séries, americanas, ou europeias, e, está, acho-me, um, Transformer, especial, espetacular, e, aconselho a qualquer pessoa, pelo menos, tentar ter um, da sua coleção, acho-me, fenomenal, e, pronto, é mais um Decepticon, assim, raro, e, tem, aquela, sua, característica, bonita, digamos assim, desde já, muito obrigado a todos, por terem acompanhado, esta revisão, até este momento, vou deixar, os links, aqui, aqui em baixo, para depois, verem, aquilo que também estão fazendo, no Instagram, no Facebook, espero que tenham gostado, irei fazer mais revisões, e, até breve, muito obrigado.